Públicos, eu não tô falando de mais impostos, não, eu tô falando de trabalhar com o que já existe. Lei de incentivo não é aumento de impostos, não. Lei de incentivo é direcionamento de impostos. Por quê? Porque o imposto de renda, quando uma empresa que tem aqui, como a Klabin, ela paga um imposto de renda e ela paga em milhões por ano, ela paga ao governo federal. Cabe ao governo federal decidir o que fazer com ele e onde fazer ações no Brasil todo, é ou não é? Só que essa empresa pode pegar 4%, por exemplo, na cultura, e direcionar pra um determinado projeto que vai atender uma determinada região. Como, por exemplo, essa hipótese que eu tô levantando aqui, de uma associação de pescadores ser atendida em uma metodologia chamada Hub Social. A associação traz a ideia pro Hub Social, o Hub Social entende o que eles querem, o Hub Social elabora o projeto, a associação apresenta às empresas um projeto elaborado pelo Hub Social, que seria um escritório pra isso, e aí eu consigo fazer com que a associação seja atendida nisso. Ou seja, é menos uma instituição, é menos uma comunidade que vai estar ali na porta da prefeitura batendo lá, pedindo um valor, um repasse todos os meses. Não é assim que funciona? Exato. A aquisição de recursos, geralmente existe um certo pensamento que ela tem que vir de alguma lei, a lei Rouanet e tantas outras. Mas existe também aquelas chamadas doações físicas, pessoas físicas. Qual seria a melhor maneira pra se captar recursos nesse sentido? Essa pergunta é muito boa. Eu vou falar como exemplo uma associação, pra ficar mais fácil pro nosso público que entender. Uma associação, não importa qual o setor dela, não importa se é uma associação de moradores, ou uma associação de cooperativas, ou uma associação de municípios, ou uma associação de pescadores, não importa, ela pode sim receber doações. A legislação brasileira, ela fala sobre isso. Doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Sim, isso pode acontecer. Só, Cabral, que existe uma lei, a Lei 9.249, de 1995. É a Lei da Doação Direta. Uma empresa que tributa pelo lucro real, ela pode utilizar até 2% do lucro operacional bruto dela e utilizar esse valor pra ser doada a uma instituição. A instituição que recebe esse valor, ela vai utilizar desse recurso conforme o estatuto dela. Essa doação é fantástica, é abatida direto na fonte de cálculo, da base de cálculo que a empresa tem que usar pra poder estimar quanto que ela vai pagar de imposto. Então, a doação direta é uma estratégia de captação muito utilizada. Só que essa estratégia da doação direta, ela não é utilizada pra prefeituras, mas para o terceiro setor é. Agora, se a prefeitura não a utiliza, o que a prefeitura poderia fazer? Proporcionar o hub social e ajudar as instituições a buscarem essa estratégia. Fazendo isso, ela tá fazendo por ela mesma, é ou não é? Porque o terceiro setor nada mais é do que o braço forte do primeiro setor, que é onde estão as prefeituras.